Muitos de vocês sabem que eu sou de uma pequena aldeia aqui do Conselhozinho, que é Santiago do Cacém, e a pequena aldeia chama-se Valdas Éguas. E então, quando eu comecei a tocar aí, houve um colega da música que fez uma música e me ofereceu, que se chama Valsa de Valdas Éguas. E agora vamos já experimentar, vamos apanhar aqui o autocarro e vamos visitar Valdas Éguas, está bem? Combinado? Bora lá! Cuidado, se não conhecem Valdas Éguas, vocês vão com atenção, com aqueles, só centros comerciais e semáforos. Vamos lá! Valdas Éguas Bora lá, Valsa de Valdas Éguas! Valdas Éguas Se inscreva no canal Fora! 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 Se inscreva no canal